Galera, eles acabaram de atualizar o servidor Backroom Morphs e olha só isso, eles adicionaram as letras super musculosas e como vocês podem ver galera, eu tô aqui com o chefão Rainbow Boss galera, olha só o jeito dele. Então vamos lá galera, vamos começar indo aqui atrás da letra X super musculosa gente, vocês tem que ver como que tá a letra F, ela tá muito bizarra e o inscrito comentou galera que ela tem um super poder, será que é verdade? Então vamos lá começando, indo atrás galera da letra X, é só a gente vir aqui ó, a gente vir em teleporte, muito fácil gente, a gente vir em teleporte e depois a gente vir aqui em Destroyed Backrooms gente, vamos lá então, vamos lá então galera. Bom, agora a gente precisa entrar nesse portal aqui galera, a gente vir aqui ó, olha a cara dela gente, sabe como que é a voz dele seria? Ai ai galera, vocês já deixaram o like aí no vídeo, deixa o like, é que mais, deixa o like. E gente, ele tá pedindo o like, então deixa o like aí no vídeo, vamos subir aqui ó, porque a gente precisa subir lá, será que ele vai dar conta de subir galera? Deu conta de subir gente, olha só isso, a gente precisa ligar esse portal, pronto ligamos o portal e vamos lá, um, dois, três, um, vixe o que que é isso? Um, dois, três, um, vixe o que é isso? Vamos lá galera, eu tô muito assim, um, vixe o que é isso? Um, vixe o que é meu pai doce ou não? Aí a gente não quer me pegar, sai, sai, sai daqui bicho, sai daqui, a gente pula aqui em cima, aí galera aqui eu vou ter que me transformar no bacon gente, porque olha só isso, isso aqui é muito difícil galera, é muito difícil, vamos, nossa ali gente, não é muito difícil não gente, foi fácil, foi fácil, achei que ia ser super difícil, pronto galera, a gente encontrou a letra X, vamos voltar lá para onde a gente nasce galera, por quê? Por quê galera, por quê que dá para a gente ver melhor? Vixe o que que é isso gente? O que que é isso? A letra X parece aquela gotinha né gente, olha o jeito dele gente, olha a cara dele, não dá nem para ver direito, vixe todo bugado gente, ai nossa não tá bugado não, vixe a gente tá chorando, tá bom, você não tá bugado, só um pouco Agora galera, vamos atrás da letra A gente, para a gente conseguir a letra A, olha só isso, a gente vai precisar voltar galera, lá na, aqui gente, back rooms destroyed, destroyed, a gente precisa, Pegar isso daqui galera, ixi olha o jeito que ele pula, ele pula querendo voar gente, que bizarro, ele quer voar galera, vamos aqui pegar isso daqui, porque a gente vai precisar disso daqui, e aí galera, presta muita atenção, porque esse daqui gente, ele é um pouquinho difícil de se conseguir, mas eu sei como que a gente vai conseguir galera, aí a gente, é aqui que a gente tem que entrar? Vixe eu não lembro, vamos aqui se transformar no bacon, eu acho que é nessa porta aqui ó, vamos abrir ela, o bacon deve estar pensando, ai nossa toda vez eu que tenho que entrar aqui, ai brincadeira hein? Ixi gente, é porque os outros personagens não conseguem bacon, tá de brincadeira hein? Vamos lá galera, é, vixe, pra que lado que é? Ah tá, lembrei, é aqui, eu já tava perdido gente, já tinha me perdido, mas eu lembrei galera, ó, tá escrito fechado, aí a gente usa, a gente abre isso daqui, é tote, é tote, a gente abre isso daqui, aperta esse botão, vamos aqui se, galera, vamos aqui se transformar no, no x musculoso, e vamos lá atrás das outras letras com ele né gente? Porque afinal ele é super forte, ele vai ajudar a gente nessa, nessa batalha gente, então vamos lá, vamos subir aqui, pronto, consegui gente, consegui, olha só isso gente, olha quem que eu encontrei, olha quem que eu encontrei, a letra A super musculosa gente, o que que é isso? É uma letra pior que a outra gente, mas galera, a letra A ela é bem bizarra também gente, olha isso ó, a voz dela seria, ai ai, tá de brincadeira hein cara, tá de brincadeira hein, ai, tá de brincadeira. Ixi gente, é assim que só sabe falar, tá de brincadeira, tá de brincadeira hein Lucas, ai, tá de brincadeira hein. Ixi gente, é, essas letras aqui é tudo doido gente, ó, a gente encontrou a letra X, a letra A e agora a gente vai atrás galera, da letra C. Gente, a letra C, ela, ela, ela é um pouquinho difícil, é do che do che do che do che do che, gente, começou a dançar do nada ó, do che do che do che. Galera, a letra C, ela é um pouquinho difícil, a gente vai precisar da caixa gente, e a caixa ela tá bem aqui ó, quem aí sabe onde tá a caixa, comenta aí nos comentários. Ela tá aqui, galera, onde a gente nasce, no spawn, gente. Vamos lá, peraí, a gente tem que agachar aqui, ó. Vamos agachar aqui, pronto. Vixe, cadê o Talking Bay? Daqui a pouco o doido do Talking Bay vem correndo atrás de mim. Sai! Ele bugou, gente. Bugou, ficou doido, gente. Ele ficou doido. Cadê? Vixe, pra que lado que era? Ah, tá, lembrei. Sai daqui, Talking Bay. Sai daqui, Talking Bay. Lembrei, galera, é pra cá. A gente pula... A gente pula aqui. Aí, galera, a gente precisa pegar uma caixa. Gente, falando em caixa, gente, vocês viram que eles atualizaram o mapa e eles adicionaram um novo local, gente, que eu nem sabia que existia. Pronto, a gente pega a caixa. E agora, galera, a gente vai lá pro Old Hallway. Cadê? Aqui. A gente vem pra cá, galera, e a gente entra aqui dentro desse túnel. Não sei o que que é isso, gente. Eu acho que é um túnel. Vamos lá, galera. A gente inventou. Gente, isso aqui é uma... Não acredito que tem uma passagem secreta aqui e o jogo acha que a gente não tá vendo. Ah lá, o jogo achou que a gente tá... Ai, gente, eu não sabia, gente. Vamos voltar. Eu não sabia que ele ia cair ali. Vamos lá, galera. Pra gente conseguir agora a letra... Gente, lembrando, assiste esse vídeo até o final, porque a gente vai atrás da letra F super musculosa, gente. Porque olha só isso. A gente já conseguiu a letra X e a letra A. Agora a gente tá indo atrás da letra C. Inclusive, vamos transformar aqui na letra A, gente. Vamos transformar na letra A. Olha só isso. Vamos pular aqui, ó. Tudo. Tudo. Vixe, a letra A é meio estranha, gente. Ela não consegue nem pular, ó. Vixe, olha o jeito que ela pula, gente. É, eu vou ter que me transformar no bacon, gente. Porque as letras não dá conta. Vixe, o que é isso? O jogo ficou doido, gente. O jogo ficou doido. Vamos lá, galera. Vixe. Caraca, é difícil, gente. É difícil, galera. Vou colocar aqui em primeira pessoa. Em primeira pessoa. Vamos lá. Vixe, gente. Já vi que isso aqui vai ser difícil. Agora vai. De primeira, ó. Oh, mas tá de brincadeira, hein. Calma aí. Foi. Foi. O bacon deve estar pensando. Caramba, que melhor coisa de brincadeira. Eu acho que não consigo subir ali em cima. Oh, eu vou mostrar pra você. Como que eu soube lá? Então tá, galera. Ele disse que vai mostrar. Então vai lá. Mostra. Vixe, ele caiu, gente. Que que é isso, gente? Ele caiu. Ele é meio doido. Vamos. Gente, tá difícil pegar a letra C, gente. Caraca. Olha só isso. Tô quase desistindo, gente. Tô mentira. Eu não vou desistir, não. Eu não vou desistir, não, galera. Consegui. Consegui. Aí, gente. Eu falei que eu ia conseguir. Eu consegui. Eu só não posso cair agora. Foi. Consegui, gente. Consegui. A gente coloca a caixa aqui em cima. Tô tcheta, tcheta. Ai, viu? Eu já falei que você ia conseguir. Ah, mas foi eu que consegui. Não foi você, não. Nossa. Gente, que povo doido, né, gente? Vamos lá. Vamos aqui pegar. Ixi, tem dois, gente. Tem dois. Vamos pegar os dois. Vamos começar por esse daqui. Qual que é esse daqui? Que que é isso? Que que é isso, gente? Que que é isso? Mas que... Eles tão colocando uns personagens muito doidos aqui no jogo. Olha só isso, gente. Olha o jeito que eu braço dele, gente. Ai, ai. É. Eu tô com fome, sabe? Gente, ele falou que tá com fome. Ixi, que 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 é isso? Trancou, gente. A porta trancou e eu fiquei preso aqui dentro, gente. Que que é isso? Como que eu vou sair daqui agora? Será que se ele encostar ali... Vixe! Vamos ter que voltar, galera. Vamos ter que voltar lá pro menu principal. E olha só isso. A gente conseguiu encontrar a letra C, galera. Vamos se transformar aqui na letra C. Porque agora a gente vai tá indo atrás da letra F. Isso. Que que é isso, gente? Olha só isso. Os dentinhos dela. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Vixe! Você só sabe ficar falando ai, ai, é. Ai, ai. Ai, ai. Vixe! Gente, que 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 é isso? Então, galera. Vamos agora atrás da letra F, gente. A letra F é muito fácil a gente encontrar. A gente precisa entrar naquele portal, gente. Para quem não sabe, galera, tem um portal bem aqui, ó. Gente, ó. Comentem nos comentários quem aí quer que eu compre esses negócios aqui, galera. Para a gente poder vencer os chefões quando tiver novos chefões, galera. Inclusive, gente, eu já fiz vídeo aqui vencendo todos os chefões, galera. E libertando tanto o Alfabeto Lour quanto, galera, os Rainbow Friends, galera. Então, assim, depois que você terminar de assistir esse vídeo aqui, você corre aqui no canal. Porque tem, galera, o vídeo completo vencendo os chefões, galera. Vamos lá, então, galera. A gente vai precisar entrar nesse portal aqui. Vamos lá. Ai, ai. Estou de brincadeira, hein. Vixe aí, galera. Pelo menos ele falou outra coisa, né, gente. Olha lá, gente. A letra F está ali em cima, galera. Para a gente conseguir pegar ela, a gente vai precisar se transformar no Jake. O Jake, ó. Estou confundindo, galera. Estou achando que é o Subway Surf. Vixe, o que que é isso, gente? Ele ia escalar ali. Vamos lá, galera. Não é o Jake, não. Isso daqui é o Bacon, galera. Ui. Pronto. Peguei. Peguei. Caiu no chão ainda. Olha só isso, galera. A gente conseguiu a letra F. A gente tem a letra F, a letra X, a letra A e a letra C, galera. Eu estou muito ansioso para ver como que está a letra F. Calma aí. Então, primeiro, vamos voltar aqui para o menu inicial, galera. Ó, a gente tem aqui a letra X. Normal, né, galera? Olha só isso. Mas vocês vão ver como que vai ficar a letra F. Ó, a gente tem a letra X. Aí, opa, cadê? A gente tem a letra A. Gente, eu estou muito ansioso para ver como que está a letra X. Ó, a letra A está normal, né, galera? Todas elas estão normais. Vixe, a letra C. A letra C, gente. A letra C, ela é muito bugada. Olha. Ela é muito estranha, gente. E agora, galera, chegou a grande hora. Letra F. Olha só. Gente, olha a cara da... Por que a letra F tem essa cara, né, gente? Você parece que está brava, né, galera? Lembrando, deixa o like quem está assistindo até aqui. Se inscreve aqui no canal se você é novo. Ó, gente. Ai, eu estou um pouquinho bravo, sabe, Lucas? Por que você está bravo, a letra F? Ai, o pessoal não está assistindo o vídeo. Não está deixando o like. Gente, deixa o like. Porque até a letra F aí, ó. Ela está brava, gente, ó. Ai, ai, está de brincadeira, hein? Vixe, gente. É, vixe. Eu não vou nem falar nada. Eu não vou nem falar nada para esses personagens doidos que eles colocam aqui, gente. Mas então, galera, o vídeo foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Quando eu assisto esse vídeo aqui, vejo vocês no próximo vídeo. Foi.